Depois de quase dois anos do último reajuste, a tarifa da travessia no canal da Barra vai ficar um pouco mais cara. O reajuste já vai valer a partir de 1º de janeiro de 2020. A mudança no valor foi anunciada em decreto na Prefeitura de Laguna, publicado no Diário Oficial na semana passada. De acordo com o documento, o pedestre irá pagar R$ 2,00 e quem fizer a travessia levando bicicleta vai ter que desembolsar R$ 2,50. O serviço é uma alternativa à travessia via balsa, que também teve um reajuste na metade deste ano. Na baixa temporada, o bote funciona entre as 6 horas e as 11h55 da noite. Na alta temporada, tem funcionamento durante 24 horas. A última alteração nos valores do bote foi em fevereiro de 2018, quando passaram a vigorar os preços válidos até o momento. R$ 1,75 para pedestre e R$ 2,00 para bicicleta. Na alta temporada, tem funcionamento durante 24 horas.